Muito bem, senhoras e senhores, TVC na rua, você sabe que é aquele momento em que você está passando aquela perrengue aí no seu bairro, cansado de pedir ajuda e não consegue. Aqui a gente tenta resolver os seus problemas. E hoje a reclamação, ó, vem aqui da parte da região central do Vila Nova. E já foi falado aqui várias vezes, manutenção da fiação elétrica, dessa vez na rua Alfredo Justino. Olha aí as imagens, gente, já pensou você chegar na sua casa e tá lá esses fios tudo solto, jogado, aí você não sabe se é cabo telefônico, se é cabo da internet, o que que acontece? Olha aí, uma verdadeira anarquia, sem falar nesse emaranhado que deixa horrível a nossa cidade. Eu digo isso porque nós já fizemos uma reportagem em diversos bairros aqui de Três Lagoas, onde as pessoas falam, ah, isso aí é a equipe da internet, o pessoal puxa o cabo de internet, já vai puxando o cabo e vai soltando. E fica essa coisa horrível. Nós procuramos saber aí quem são os responsáveis. Quem mandou essas imagens pra nós foi o Agnaldo. Obrigado, Agnaldo. Ele tá indignado com essa citação, gente. Isso aí pode acontecer um acidente. Uma criança assim, rosca num cabo desse daí, pelo amor de Deus. Olha, e sem falar que fica feio pra caramba, né? Gente, dá uma olhada nisso aí. Tá horrível. Nós cobramos da prefeitura. E aí, prefeitura? Vai fazer nada? Vai deixar o jeito que tá? Vai deixar esse emaranhado do jeito que tá? Não vai cobrar, tomar atitude, não vai fazer nada? Olha, Israel, a manutenção, a responsabilidade é da companhia de energia elétrica. Por mais que esses cabos não sejam de eletricidade, é ela que tem que dar manutenção. Agora, o que tem de técnico porco aí na cidade, ou se tem, hein? Pelo amor de Deus, porque a maioria desses cabos é da internet, puxa cabo, em vez de recolher o outro, não deixa lá. E vai caindo, e vai caindo, e vai sujando, e vai deixando o trem feio. A concessionária de energia elétrica, foi provocada na matéria, pedimos pra ela aí uma posição, e até agora, nada. Quero agradecer aqui ao Aguinaldo, que mandou pra nós aí essas imagens, reclamando, e com razão, porque além de ficar feio, o risco ainda é de acontecer um acidente. Obrigado, Aguinaldo!